Oi gente, bom dia, eu sou a Lícia Luar, de diretora da Executiva Nacional da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e queria convocar todos os estudantes, professores e os servidores a participarem do ato hoje, às 18 horas, aqui em frente à reitoria da Universidade Federal do Ceará, contra esse interventor imposto pelo Bolsonaro. Nós não vamos deixar que um interventor esteja aqui dentro da nossa casa, dentro da UFC, em Fortaleza. Então venha todo mundo para participar do ato hoje, às 18, no cruzamento da Avenida da Universidade, com 13 de maio, em frente à reitoria da UFC.